Música O maior estoque, variedade de produtos, atendimento personalizado e o mais importante, o menor preço do mercado, você só encontra no Mar Vermelho Distribuidora. Em Natal, pelo fone 084-3674-9700 e em Barnamirim, pelo fone 084-3272-4549. Ligue pra gente ou faça-nos uma visita e conheça nosso melhor atendimento e as nossas instalações. Distribuidora Mar Vermelho. Música A cidade de Nazaré da Mata, no interior pernambucano, recebeu a final do Campeonato Regional de Jeep Cross 2014. E o evento foi realizado no dia 7 de dezembro de 2014, aonde pilotos de toda a região fizeram parte desse campeonato, aonde veículos 4x4 e 4x2 voaram baixo. E a população local marcou presença para ver o de perto dos pilotos voando baixo em Nazaré da Mata. A competição contou com o atual campeão brasileiro 4x2 aspirado, Jairo Coelho, a fritilhão dessa festa em Nazaré da Mata. E eu falei com o grande campeão, Jairo Coelho. Música É isso aí, né? A gente trabalha pra isso. Eu não penso em casa, vou participar de um evento e ficar em outro lugar. Em primeiro lugar, o carro tá bom, já saiu a sua sorte. Hoje eu sou bicampeão da categoria graduado, do campeonato regional. Sou tricampeão pernambucano. Ganhei duas etapas de pernambucano esse ano. Vou correr a próxima semana em canhotinho. Se eu ganhar mais uma, sou tricampeão e já tive a graça de ser campeão brasileiro. Só tenho que agradecer. E primeiro veio a picha, os pilotos da categoria 4x2. Música Longa em seguida, vieram os carros 4x4. Música É uma satisfação muito grande participar do evento desse. E nunca ter corrido, já subir ao pódio levando o recorde de pista. É uma alegria muito grande participar e representar a Paraíba nesse evento. Música Música Eu tô muito satisfeito, principalmente com esse evento realizado por Jário. Minha equipe Ferrari, como três pilotos, Alain, David e Tomé. E principalmente, próximo ano, seja melhor do que esse ano. Porque esse ano teve só duas etapas, mas tô muito satisfeito. E prestigiando a vários competidores que participaram junto conosco. Agradecendo a Jário e aos participantes que estão aqui presentes. Música Agradecendo a Jário e aos participantes que estão aqui. Muito obrigado. Nós já participamos aqui juntamente com o Jário, desde que ele realmente iniciou. E eu tenho sempre vindo com muita satisfação, trazendo minha filha que corre bem, inclusive ganha pra mim. E hoje minha neta começou também a treinar. Isso é muito gratificante. Música 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 E a emoção não faltou na pincha em Nazaré da Mata. Fique ligado na TV Offroad ainda, essa semana você vai assistir tudo o que rolou na primeira etapa do Campeonato Regional 2015. É isso aí que aconteceu na cidade de Macaparana, Pernambuco. Fiquem agora com os campeões 2014 do Campeonato Regional de Pernambuco. Fiquem agora com os campeões 2014 do Campeonato Regional de Pernambuco. Música